Na supertaça de futebol de praia, encontram o que vai tocar frente a frente o Sporting Futebol de Braga e a Associação Cultura e Desporto Sotao de Nazaré. A entrada fortíssima de Rubén Brilhante, rapidíssimo o Benjamin Júnior. Já em Bermartiz, espaço para Bermartiz, o remato no circuito. Finalizado da melhor forma por Felipe Silva. A resposta do Sporting Futebol de Braga, com o golo de bicicleta de Miguel Pintado. A segunda edição da supertaça de futebol de praia, vitória do Sporting Futebol de Braga, que marca o arranque das competições nacionales para esta temporada de 2023.